Oi turma, pois bem, fiz a enquete, não fiz? Então, a que ganhou foi a técnica rocambole. Então eu vou fazer duas técnicas rocambole, uma em um caminho de mesa e a outra que vai ser o vídeo logo depois desse, no caminho de mesa técnica rocambole, vai ser um pano de prato com barrado rocambole. É, depois desse, então, assistiu esse? Aguarde ansioso pelo próximo. Quer aprender? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Vamos nessa turma, olha só. Esse caminho de mesa vai ser assim, você tem que escolher qual a largura que você quer do centro, tá? E qual a largura que você quer das faixas. Esse aqui, eu escolhi, aqui a faixa que vai ficar no meio, de 22 pelo comprimento do tecido. Nesse caso, o tecido tem 1,50m, tá? Então, eu cortei uma faixa de 22cm de largura. A faixa, eu quero as bordas com mais ou menos 8cm de largura aqui. Então, pra isso, eu tenho que cortar o dobro. Porque essa técnica rocambole, a faixa vai virar a metade, na hora que a gente fizer o barrado aqui. Então, você tem que botar, você quer a faixa de 10, você corta com 22. Sempre bota uns centímetros a mais por causa da costura, tá bom? Essa aqui, eu quero com mais ou menos isso, 8cm. Então, eu cortei com 16, ela deve ficar com 7, mais ou menos, de largura. Mas é dentro dessa faixa, tá? O comprimento tem que ser um pouco maior do que a faixa que você tirou, tá? Se os dois tecidos tem 1,50m e você cortou no comprimento, ó. Você vai ter que diminuir esse aqui um pouco. Pra quê? Pra dar uma margem, gente, sobrando um pouquinho. Quando você colocar a faixa aqui, ela sobrar um pouquinho. Porque se você cortar muito rentinho, se você puxar a máquina um pouquinho pro lado de lá, aí quando eu terminar aqui, vai dar uma diferença. Então, pra que não aconteça, corta um pouquinho maior, tá? Se esse aqui, você cortou no tamanho da largura dele, que é 1,50m. Tira uns 2cm, tá? Pra quê? Pra que a faixa, que também tem 1,50m, ela sobe um centímetro pra um lado e um centímetro pro outro, tá bom? Então, eu cortei. Então, vamos lá. Essa metragem é aqui pro caminho de mesa. 22 por 1,48. 48, tá? A faixa no comprimento com largura de 16. Ela tem aqui largura de 16 pelo comprimento do tecido. Aí, essas são pra lateral. Aqui pra cima, gente, olha só. Você tem 22 aqui, ó. Não tem? 22 aqui? Aqui, ele vai ficar mais ou menos com 8. Mais ou menos, tá? Então, vai ser 8 pra cá. Então, você dá 8 pra lá. Acrescenta 8 pra lá e 8 pra cá. Então, 8 e 8, 16. Mais 22, 38 centímetros. Como tem as margens de costura, corta com 45 mais ou menos pra sobrar, porque a gente vai ter que fazer um acabamento. Tá? Então, você dá uma sobra aqui. Tá bom? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom a beça. Como é que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos pegar a faixa, nosso tecido, ó. A faixa. Sobrando um pouquinho pra cá, tá? Pra depois a gente emparelhar aqui, ó. Direito com direito. Vamos alfinetar ou prender com o que você tiver aí. No meu caso, são esses ganchinhos aqui. E vamos fazer uma costura, gente. Bem na beirinha aqui. Não precisa dar um pé de máquina, não, gente. Se der um pé de máquina, pode ser que a costura apareça do outro lado. Tá bom? Então, não dê um pé de máquina, não. Passe o mais pertinho aqui. Ou, se você quiser, passe um zigue-zague pequenininho aqui na beirada. É simplesmente pra segurar. Quem souber fazer direto, já tem prática, não precisa passar essa costura. Essa aqui é uma costura de garantia. Que o tecido não vai escorregar na hora que você tiver na máquina. Tá? Então, quem não souber, passa aqui uma costura aqui. Tá bom? E quem já souber, vamos dizer que aqui já tá costurado, gente. Você vai fazer o seguinte, olha. Aí você abriu. Né? Ó. Aí você abriu. Costurado direitinho e bonitinho. O que você vai fazer? Dá uma dobra. Ó. Deu uma dobra. Aí você vai enrolar isso aqui como se fosse um rocambole, olha. Aí quando chegar aqui, você vai dar um pulo. Ó. Aí vai ficar assim, ó. Aqui não tá costurado? Aí você vai pegar essa parte aqui, vir aqui. E prender aqui tudinho. E vai passar uma costurinha de pé de máquina aqui. Isso é pra quem sabe fazer, tá? Sem ter que passar a costura embaixo. Eu vou fazer passando a costura embaixo, pra vocês verem o passo a passo direitinho. Tá bom? Então, vamos lá. Vou passar a costura aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, ó. Minha trouxinha pronta. O que você vai fazer agora? Tirar o rocambole daqui de dentro. Ó. Fácil, né, gente? Mamão com açúcar, né? É, coisinha boa! Fica um acabamento perfeito. Porque não fica aquela costura atrás. Ó. Ó. Só puxar. Depois vamos passar. Aí. Ó. A barrinha feita. Tá vendo? Por isso você tem que pensar no tamanho que você quer. Saber qual é a largura que você vai querer dessa barra aqui. Se é larga, se é estreita. Eu não quis muito larga. Ó. Olha atrás. Viu? Você pode até fazer isso aqui dupla face. Você bota um tecido do lado de cá e outro tecido do lado de cá. Costura em volta dele. E faz um dupla face. Porque o acabamento vai ficar perfeito. Tá bom? Vou passar isso aqui. Aí, aqui do lado de cá, gente. Do lado de cá, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos do lado de cá. Nós vamos fazer do lado de cá, ó. Direito com direito. Sobrando um pedacinho aqui. Vai passar a costurinha. Quem souber, faz tudo de uma vez só. Bem na beirinha. Depois fazer o rocambole de novo. Vou fazer isso aqui e já volto. Costurado, ó. Abre. Essa aqui já tem a faixa, né? Você vai fazer a mesma coisa, ó. Dobra. Vem fazendo o rocambole. Chega aqui, dá o pulinho, ó. Dê o pulinho. Vem aqui. Vai prender aqui. Pernente. E passar uma costurinha aqui de pé de máquina. Feito isso, só desvirar. Vamos puxar. Agora vamos passar. Vai ficar bem esticadinho. E aparar essas bordinhas aqui, ó. Ficar bem no meio aqui direitinho, ó. Tá? Aqui, ó. Vamos acertar agora aqui, ó. Aparelhando aqui, a gente acerta. Ó. Acertar esse lado. Acertar esse lado de cá agora. Pronto. Pronto. Agora o outro. Nós vamos fazer a mesma coisa, gente. Olha. Direito. Tá vendo como é que tá bem grande? Exagerei, né? Mas é que eu cortei no outro sentido do tecido. Como aqui não vai dar pra fazer os dois. Deixa eu ver se vai dar pra fazer os dois aqui. Não dá, ó. Tá vendo? Não dá pra fazer os dois. Vai ficar muito rentinho. Não pode. Então, o que que eu vou fazer, ó? Como ficou grande, eu vou deixar um pedacinho pra lá, um pedacinho pra cá e vou cortar aqui mais ou menos, ó. Cortar aqui pra podendo trabalhar com esse tecido tão grande. Ó. Pronto. Vamos pegar aqui, ó. Direito com direito. Sobrando pra cá e sobrando pra cá, ó. E vamos fazer a mesma coisa. Ó. Costurei, né? Então, abre. Vem com a ponta. Ó. Dobra. Pode dar mais uma dobrinha. Porque é comprido, né? Agora vem enrolando, ó. Chega aqui, dá o salto. Ó. Aqui, ó. Vai vir aqui pra costurar aqui. Esse vai ficar um pouquinho mais difícil, porque esse barrado aqui, ele é menor, né? Mas vai dar pra costurar assim, ó. Tá vendo? Vai juntar aqui e passar a costura de um pezinho de máquina aqui e depois desvirar tudo. Ó. Passei. Agora vamos tirar o rocambole daqui de dentro. Pronto. Pronto. Ó. Vendo por que que tem que deixar a beirinha? Pra gente fazer agora o acabamento aqui, ó. Ó. Viu? Então, a mesma coisa que você fez do lado de cá, você vai fazer do lado de cá. Tá? Depois você passa, aí você vai botar, ó, aqui, ó, pra dentro. Ou você faz um pontinho invisível. Aqui. Ou você passa uma costurinha aqui, ó. Tá? Você bota aqui bem certinho aqui. Ou você faz um pontinho invisível. Ou você passa uma costurinha aqui. Você pode passar um bordado em volta dele todo. Aí você pode fazer o que você quiser. Tá? Então, a mesma coisa que você fez desse lado de cá, você vai fazer do lado de lá. Moleza, né? Então, vou terminar isso aqui e já mostro pra vocês como é que ficou tudo pronto. Terminei. Terminei. Você quer ver como é que ficou? Ah, ficou muito fofo. Turma, olha só. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, tocar o meu sininho pra ativar as notificações. Vocês receberem tudo que eu posto e tudo que eu coloco lá na comunidade. Gente, dá um pulo lá na comunidade pra vocês verem tudo que eu tô lançando, as enquetes que eu tô fazendo pra saber o que vocês querem que eu faça de vídeo. Tá bom? Não deixe de dar um pulinho lá na comunidade, tá bom? E de marcar o sininho. Vamos agora o que interessa, porque tá bom o avesso? Olha como é que ficou muito bubuxo. Olha, ficou muito bubuxo. Olha. Olha, gente. Diz que não ficou bonitinho. Olha. Ficou. Fiz um pontinho aqui, caseado, na barrinha. Tá? Mas você não tem necessidade de fazer, não. Você faz se você quiser. Você só tem que costurar aqui, onde a gente dobrou aqui. Tá? Ó. Como é que ficou? Ficou lindo, não ficou? Meu caminho de mesa. Hein? Vou ficar assim, ó. Vou sair, ó. Na escola de samba esse ano. Esse ano não, né? Ano que vem. Ai, esse ano não tem escola de samba. O que vocês acharam? Então, dá like, compartilhe, se inscreva, tá? Qualquer coisa, coloca aí que eu respondo pra você. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Aí. Fui. Fui. Fui.